Estava lá eu cuidando da minha vida, produzindo conteúdos para o Target HD.net e me preparando para ter vida social, porque sim, eu tenho vida offline. Aí eu recebo uma notificação no meu smartphone de que o Moto G34 5G estava lá no Mercado Livre a R$ 855. Eu não acreditei, quase caí para trás e fui lá conferir, porque quem sabe eu poderia comprar esse smartphone para testar aqui no Target HD, porque a Motorola jamais vai me mandar esse dispositivo para testes. E quando eu cheguei lá no site do Mercado Livre, constatei que sim, era verdade, o Moto G34 5G estava por esse preço abaixo dos R$ 899. Aí eu fui dar uma pesquisada na internet para ver como seriam seus concorrentes de preço nesse momento, e qual não foi a minha surpresa que eu vi um Galaxy A15. E vou repetir, não é o Galaxy A05s, o Galaxy A15 a R$ 899. E isso porque esse smartphone foi lançado recentemente, ele não tem nem dois meses de mercado, e o preço dele já estava menor do que o valor sugerido. No dia seguinte, que é hoje, que é quando eu estou gravando esse vídeo, eu me deparo com a surpresa de que a mesma dona Motorola lançou o Moto G04S a R$ 879. Aumentando a bagunça deste segmento de preço, que tem vários produtos com lançamentos em diferentes momentos ainda em 2024. Eu não estou falando de modelos lançados no ano passado, estou falando de telefones que chegaram ao mercado este ano, que agora contam com esse limite, ou esse preço sugerido, de mais ou menos R$ 899. E que diabos está acontecendo? O mesmo está ocorrendo na faixa de preço de R$ 699, mas eu falo sobre isso em um vídeo separado. Mas nesse vídeo, eu quero tentar explicar para você o que está acontecendo, e quais são as melhores opções dentro da relação custo-benefício para você, consumidor. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você, e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, e compartilhe esse conteúdo com parentes, amigos, e com qualquer pessoa que está pensando em comprar um smartphone até R$ 899. Eu sei que esse é um orçamento de boa parte dos brasileiros, principalmente daqueles que só recebem um salário mínimo, e eu entendo que essas pessoas merecem respeito e dignidade, e um bom smartphone para chamar de seu. Se bem que, os fabricantes não estão ajudando muito. Eu queria entender, e antes de eu continuar, a gente está trabalhando num mundo hipotético, onde Redmi e Realme não estão oferecendo produtos no mercado brasileiro. Porque se eu colocar essas duas, fica difícil para Motorola e Samsung. Um dia, se vocês quiserem, eu posso fazer o comparativo de toda essa maçaroca, incluindo as duas fabricantes chinesas, porque aí a briga vai ficar boa. Porque se você forçar um pouco esse orçamento que você tem, caro amigo, que está aí pegando ônibus, indo ou voltando para casa, porque precisa trabalhar no centro de São Paulo. Se você forçar esse orçamento para, na casa dos mil reais, você vai encontrar opções muito mais interessantes do que Motorola e Samsung, e que podem te agradar na relação custo-benefício, dentro de uma faixa de preço um pouco mais ajustada. Mas vamos trabalhar num campo hipotético, onde nem Redmi nem Realme estão presentes no Brasil, e apenas trabalhando com Motorola e Samsung, que optaram por estratégias semelhantes. Dentro dessa faixa de preço de 899 reais, já existia o Samsung Galaxy A05s, que é o motivo principal, pelo qual eu entendo que o Galaxy A05 é um completo inútil. Aí vem a Motorola e lança o Moto G04s, copiando a Samsung e transformando o Moto G04 em outro inútil, mas isso é assunto que eu quero tratar mais para frente ainda nesse vídeo. Ao mesmo tempo, Moto G34 5G, que é um telefone bem interessante, justamente por contar com a conectividade de quinta geração, foi lançado por uma faixa de preço um pouco maior, na casa dos mil e cem e duzentos reais, e também temos o Galaxy A15, que chegou depois do Moto G34, que é um concorrente direto, e que também está mais ou menos na mesma casa de preço, mas não conta com a compatibilidade com as redes 5G. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, lembrando de cabeça, o Galaxy A15 tem a tela AMOLED, enquanto que o Moto G34 tem a tela IPS. Em compensação, um modelo tem taxa de atualização de 120 Hz, e o outro tem taxa de atualização de tela de 90 Hz. E aí você tem que olhar para cada um dos detalhes, os pequenos detalhes de cada modelo, para entender qual que é melhor que o outro. Eu escrevi um artigo no targethd.net, onde o link está na descrição desse vídeo, onde eu falo mais sobre esses comparativos técnicos, e indico quais são os meus argumentos para escolher um modelo ou outro. Mas talvez a principal diferença entre o Moto G34 e o Galaxy A15, na minha modesta opinião, além da conectividade 5G que está presente no modelo da Motorola, está no tempo de atualização dos dispositivos. Eu entendo que, apesar de você contar com o 5G no modelo da Motorola, o Galaxy A15 é mais vantagem, porque você vai ter esse telefone funcionando mais tempo com você. A não ser que você abrace a experiência da Motorola com toda força, que você não abre mão de ter aquela interface quase limpa, de contar com as câmeras da Motorola, de ter tudo aquele pacote técnico que só a Motorola pode oferecer, aí você compra o Moto G34 e deixa de lado o Galaxy A15. Bom, aí as duas, Motorola e Samsung, decidem reduzir os preços dos dois dispositivos para a casa de R$ 899. Isso não aconteceu de forma oficial necessariamente. A gente sabe que os e-commerces e, por exemplo, o mercado livre poderia oferecer o Moto G34 por um preço mais competitivo se subsidiasse o modelo ou se esperasse a desvalorização dos dispositivos Android, que é algo que naturalmente acontece dentro dos telefones com esse sistema operacional. E aí, o problema de tudo isso é que, por exemplo, o Galaxy A05S vira um esquecido no churrasco. Quando você tem o Galaxy A15, que é muito melhor que o Galaxy A05S, custando em torno de R$ 899, o Galaxy A05S está completamente cancelado de forma automática. Esse é o efeito prático. E aí, eu não entendo o que a Samsung está fazendo. Não só em lançar telefones como o A05 e o A05S, não só em lançar primeiro o Galaxy A05 para muitos se convencerem a comprar esse telefone pela casa dos R$ 800, ele depois caiu para R$ 719. E aí, não é só a questão do preço. É o que ele entrega pelo que é cobrado do consumidor. De novo, a gente está falando de uma faixa de preço que afeta uma população que luta duro para comprar um smartphone. Trabalha duro. Essa população, esse consumidor, merece respeito e dignidade. Lança logo o Galaxy A05S de forma direta. Não tem porquê ter o Galaxy A05. Eu entendo que em alguns mercados ele funcione, mas no Brasil ele não vai funcionar. Ele é um telefone com especificações técnicas muito primárias. O A05S é mais promissor nesse aspecto, é muito diferente, muito superior. Lança logo esse telefone e coloca um preço intermediário. Aí no lançamento coloca o A05S a R$ 999 para ir reduzindo o preço para amortizar o primeiro impacto do lançamento e ir reduzindo o preço para deixar ele ir no preço justo, nem no preço mais atraente, para deixar a galera que comprou o Galaxy A05 extremamente irritada. é pior ainda no caso do Moto G04 porque esse telefone simplesmente não deveria existir. Aí a Motorola meses depois lança o Moto G04S por um preço também intermediário e esse preço de R$ 879 vai cair e esse telefone vai ser um pouco mais interessante do que o modelo Xe Xe Lento que a Motorola lançou um pouco antes. E para completar esse combo vem Motorola e Samsung reduzindo dois dos seus mais interessantes smartphones dentro dos segmentos de entrada que são Moto G34, 5G e Galaxy A15 reduzindo o valor desses dois telefones para a casa dos R$ 899. Eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender essas estratégias. E aí a minha missão complicada é tentar explicar qual telefone vale mais a pena ou não. Eu vou fazer um comparativo do Galaxy A05S com o Moto G04S porque já que Motorola e Samsung decidiram segurar as mãos e adotar a mesma estratégia e irritar os consumidores do Galaxy A05 e do Moto G04 eu devo ter falado do Moto G05S em algum momento. Mas enfim eu vou fazer o comparativo desses dois modelos e mostrar qual dos dois entre esses dois vale mais a pena. Mas desde já eu digo se você encontrar Moto G34 e o Galaxy A15 na casa dos R$ 899 não precisa nem me procurar sem pensar escolhe um dos dois aquele que você achar melhor. E ainda assim entre os dois pense seriamente naquilo que a Motorola determinou como regra para a atualização dos seus dispositivos. As séries Moto E e Moto G foram abandonadas pela Motorola. A série Moto E não vai ter nem atualizações. Chegou no mercado vai ser o Android que você receber. E a série Moto G só vai receber uma grande atualização de versão da Android. Porque a Motorola teve a coragem de dizer que é você consumidor da Motorola que prefere assim. Você prefere pagar mais para a Motorola para comprar novos dispositivos a cada dois anos do que receber dois ou três anos de atualizações do seu telefone que você pagou caro para ter ele nas mãos. Neste aspecto a Samsung promete pelo menos três anos de atualizações até mesmo nas suas linhas mais básicas. Que não sejam três anos que sejam dois anos. Já é mais do que um ano e você sai em vantagem com isso. Quanto mais tempo seu smartphone durar nas mãos melhor o seu dinheiro é valorizado. Agora é difícil para mim entender o que virou a bagunça do mercado brasileiro dentro dessa faixa de preço de 899 reais. A gente tem múltiplas alternativas o que é bom para o consumidor mas tem um modelo canibalizando o outro. E de novo neste cenário hipotético eu não coloquei telefones da Redmi da Realme da Infinix de várias outras marcas da Nokia de outros fabricantes que também oferecem smartphones dentro desse segmento de mercado e que podem ser alternativas interessantes tanto nas especificações quanto no preço quanto nas regras para a atualização do Android. Ufa! Que maratona! Se você gostou do que viu nesse vídeo e achou tudo isso interessante TargetLD.net tem mais eu ainda escrevo artigos sobre tecnologia falando sobre sistemas e pode me seguir nas redes sociais enquanto eu estiver nelas. Você pode me seguir no arroba o Eduardo Moreira enquanto eu estiver no X tá lá pode me mandar uma pergunta ou comentário se me xingar vai ser bloqueado você sabe muito bem disso. Eu sou Eduardo Moreira deixo um abraço para todo mundo e até a próxima. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri